Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de Walker, a nova série da Senhora CW que eu estou ansiosíssima para o lançamento. Pela história da série, vocês me perguntam. Na verdade, nem tanto, viu, meu querido amigo? Eu estou ansiosa mesmo para o elenco desta série, pois este crossover será tudo. Então bora comigo saber um pouquinho mais desta série, pois no vídeo de hoje eu vou te contar tudinho que a gente já sabe. Seguindo esta moda de hoje em dia, a série na verdade é um reboot da série Walker, Texas Ranger dos anos 90. Uma série que fazia muito sucesso na época e teve várias temporadas sendo encerrada lá em 2001. Então vamos aguardar para ver como será esta nova versão, se também vai fazer sucesso, se também vai ser tão boa como a antiga que as pessoas tanto falam. Afinal de contas, reboot pode dar ou muito certo ou muito errado. Então eles resolveram encurtar até mesmo o título da série, pois esta nova versão vai se chamar apenas o Walker. E para quem estiver interessado em assistir, a série vai lançar no dia 21 de janeiro na CW dos Estados Unidos. Até o momento que eu gravo este vídeo, ainda não tem nenhuma data confirmada aqui no Brasil. A série vai focar na história do personagem Cordell Walker. Ele é um viúvo e pai de dois filhos. E é aquele tipo de cara que gosta das coisas sempre sendo feitas bem, bem, bem certinhos. Aqueles caras que não gostam de injustiça de jeito nenhum. Ele acaba trabalhando disfarçado em uma missão no período de dois anos. E aí quando ele volta para casa, ele percebe que as coisas não são tão fáceis, porque muita coisa mudou. Os seus filhos cresceram, a rotina é diferente, é outro rolê. E então agora ele tem como missão se reconectar com os seus filhos. Afinal de contas, ele passou dois anos longe, então os filhos dele, vamos dizer, que ficou meio que chateadinhos, assim, pela ausência do pai. E aí ele acaba tendo que enfrentar outros problemas familiares também, com o seu irmão e com os seus pais. E aí a vida deste homem não vai ser fácil. Você pensa que a coisa vai ser fácil? Não vai ser. Agora o seu ex-colega, o personagem foi descrito como ex-colega, então a gente já sabe que vai ter uma treta aí, né, com certeza. Ele é o capitão dos patrulheiros e não vai facilitar muito a vida do Cordel, não. Isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que isso que vai acontecer é uma coisa que a gente já começa a teorizar antes mesmo da série lançar, né? E aí o Cordel, ele vai ter uma nova parceira, que é a Mickey, uma mulher que também não vai facilitar muitas coisas pra ele, porque ela não leva desaforo pra casa. Ela é uma mulher que já foi muito discriminada no seu tempo no exército. Na verdade, ela continua sendo discriminada apenas por ser mulher. A gente já sabe como isso funciona, né? Infelizmente. Então, com isso, eu acredito que a personagem, ela vai criar uma certa barreira. Não vai deixar nenhum homem pisar nela. E como o Cordel é um cara de personalidade forte e tudo mais, eu tenho certeza que esses dois vão bater de frente bastante. Porém, esses dois vão se aproximar mais porque eles vão investigar as causas da morte da mulher do Cordel. Pois ela teve uma morte bem misteriosa, então eles vão se juntar pra poder investigar e descobrir o que aconteceu. Sim, gente, eu sei que é uma história simples, é uma história que a gente já viu em outras séries com toda certeza. Porém, eu confesso que mesmo se não tivesse o elenco tão maravilhoso assim, eu ainda ia me interessar em assistir essa série, porque eu amo uma boa e velha série em cidade pequena, com investigação, com mistério, com drama, com o povo ali da família tudo tretando, com casal, com morte, com tudo isso aí. Tudo que eu gosto em uma série vai ter nesta série Walker e, por isso, eu também tô ansiosa aí pra assistir. Vocês que acompanham aqui o canal, vocês já sabem que eu curto bastante as farofinhas que a CW adora fazer. Então, esta série pode sim ser um dos meus xodozinhos de 2021. Agora que vocês já estão por dentro da história da série, eu vou apresentar alguns dos personagens principais e os atores que vão interpretar os respectivos personagens. Preparados? O Cordell Walker, o protagonista desta série, ele será interpretado pelo Jared Padleck, o nosso eterno Sam Winchester de Supernatural. Eu acho incrível que Supernatural nem tinha acabado ainda e ele já estava empregado, garantido como protagonista de uma nova série. Gente talentosa faz assim, adoro. Assim como Jensen, né? Que pra quem ainda não sabe, ele já foi confirmado na terceira temporada da série The Boys, uma série incrível da Prime Video. Eu adoro dois irmãos talentosos, adoro. O personagem do Jared em Walker, eu já sinto uma vibe meio Sam. Essa coisa do cara ter as suas morais, o cara que luta pela justiça, o cara que ele quer fazer as coisas de uma forma correta, um cara que quer ser correto. Gente, é a cara do Sam. Porém, eu me arrisco a dizer, tô chutando aqui, que ele vai ser uma versão meio misturada do Sam e do Jim. Um cara certinho, mas um pouquinho bruto. Não sei se isso vai acontecer, mas guarde aí as minhas palavras, hein? E a sua esposa na série, a Emily, ela será interpretada pela sua esposa da vida real. Sim, amigos, a senhora Genevieve, ela também está no elenco de Walker. Porém, infelizmente ou felizmente, não sei, a gente já sabe o destino da personagem. A gente já sabe que ela não vai durar tanto tempo na série assim. Afinal de contas, o personagem dele é descrito como um viúvo. Ou seja, a Emily, a personagem da Genevieve, ela vai morrer na série. Isso, na verdade, nem é um grande spoiler, porque a morte dela é realmente o que vai movimentar a história. O grande mistério é sobre a morte dela. Então, é uma personagem que a gente sabe que ela vai estar lá, mas a gente já sabe, né? Que coitadinha. E assim, né? Eu tenho as minhas teorias malucas, que sim, ainda vai ter participação especial de outros atores de Supernatural nesta série. Porque eles são unidos, eles se gostam e tal. Então, eu acho que se os atores tiverem tempo e tiver algum personagem ali que pode aparecer rapidinho, quem sabe até mesmo o Jensen pode aparecer, né? E sabe quem vai fazer o pai do Cordell, o personagem do Jared na série? O ator Mitch Pileg, também conhecido como o avô do Sam e do Gene em Supernatural. Que, inclusive, era um personagem insuportável. Em Walker, ele vai interpretar o Bonham Walker, um cara meio bruto, um cara conservador, que, possivelmente, vai dar dor de cabeça pro filho dele. A sua mãe, a Belline Walker, ela será interpretada pela atriz Molly Hegan, uma atriz que já apareceu em outras séries da CW, como Jane the Virgin e também a Zombie. Mas a personagem dela parece que vai ser, assim, bem tranquila. E agora, amigo, a Mick, a personagem que vai ser aí a parceira do Cordell, personagem do Jared. Vocês já entenderam o que é personagem do Jared, né? Então, eu só vou falar Cordell agora, tá bom? Enfim, a Mick, ela será interpretada por ninguém mais, ninguém menos que Lindsay maravilhosa Morgan, também conhecida como a nossa eterna Raven de The 100. Olha essa dupla, Olha este crossover, que dia que nós íamos imaginar que veríamos Raven e Sam trabalhando juntos. Já estou ansiosa, já estou emocionada. Ela vai ser uma mulher muito forte, que não leva desaforo pra casa, não, e com certeza vai dificultar a vida do Cordell, como eu disse pra vocês no comecinho desse vídeo. Ela é uma das primeiras mulheres a trabalhar nas forças policiais, e por isso, ela é discriminada por conta do seu sexo, mas vai mandar os machos tudo pra correr. Eu acho que essa personagem, ela combina muito com a Lindsay, e assim, eu nem assisti a série, eu nem sei se ela vai ser bacana, se não vai, mas já é minha personagem preferida. Fazer o quê? Esse é meu jeitinho. Bom, na série ela tem um namorado, que vai ser interpretado pelo ator Jeff Pierre, que pra quem não conhece, ele já interpretou o personagem Príncipe Navin, lá na última temporada de Once Upon a Time, se eu não me engano. Em Walker, ele vai fazer o Trey Barnet, que é bem fofinho e carinhoso, só que não. É um personagem bem misterioso, e trabalha como médico no exército. Ele acabou de voltar de uma missão recentemente, então, por isso, ele tá passando por vários problemas, vários problemas psicológicos, e então ele vai ter que se adaptar aí novamente à sua vida, à rotina, fora do exército. O Capitão Larry James, ele será interpretado pelo ator Colby Bell, conhecido na série The Gifted. O ator Cale Culley, ele vai interpretar o Arlo Walker, o filho mais novo do Cordell, um menino que sente a necessidade de agradar todo mundo o tempo todo. Ou seja, sei lá, gente, eu já prevejo que o filho dele, ele vai ser um pouquinho chato. Sim, eu já, eu fico tentando imaginar como vai ser o personagem, como não vai ser na história, então, com a descrição que eles falam, né, a personalidade que eles falam de cada um dos personagens, eu acho que a gente já consegue ter mais ou menos uma noção de quem a gente vai gostar, de quem a gente não vai gostar, quem vai ser bacana, quem vai evoluir, quem não vai. É claro que nós podemos ser surpreendidos, obviamente, mas já dá pra ter uma certa noção, sim. Já a atriz Violet Brinson, ela vai interpretar a Stella Walker, a filha mais velha do Cordell, que tem uma relação muito difícil com o pai, porque ele é muito ausente, e aí ela vai acabar sendo daquelas adolescentes bem rebeldes, que quer fazer tudo que ela quer na hora que ela quer. Agora, amigo, o Liam Walker, o irmão mais novo do Cordell, ele será interpretado pelo ator Keegan Allen, também conhecido como nosso eterno Toby, de Pretty Little Liars. Que dia vocês iam imaginar que Toby e Sam seriam irmãos? Meu Deus, eu tô amando tanto este elenco que vocês não têm noção, mas calma, que ainda tem mais gente pra eu falar. Ele vai ser um promotor assistente, e assim como seu irmão, ele é bem intenso quando o negócio é relacionado à sua moral. Ele é o tipo de cara que largaria absolutamente tudo pela sua família, tendo que sacrificar a sua vida pessoal ou não. Tanto que, pra vocês terem noção da parceria deles, quando o Cordell vai fazer aquela missão que eu falei pra vocês, no período de dois anos, e lá lá lá, o Liam é o responsável por cuidar dos filhos dele, ou seja, ele é um tiozão, provavelmente, né? Espero que vocês estejam sentadinhos neste momento, pois o noivo deste personagem que eu acabei de falar pra vocês, o Liam, ele será interpretado pelo ator Alex Landy, o Nico de Grey's Anatomy. Meu Deus do céu, CW, sem condição, eu tô sem condição pra esse elenco, eu não tô entendendo porque não tem absolutamente ninguém falando desta série. Gente do céu, será que só eu tô empolgada? Justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, pra ver se alguém fica empolgado junto comigo, porque não é possível. Olha este casal, olha isso, Nico e Tobey juntos. Sim, eu sei que é uma série nova, que a gente não pode falar que, como se o ator tivesse feito só um personagem, mas eu tô só brincando aqui, tá? Gente, o Keegan Allen junto com o Alex Landy vai ser incrível, vai ser perfeito, eu já tô shippando muito esse casal e a série nem começou. eles vão ter alguns conflitos no decorrer da história porque o Liam tem essa pegada que eu acabei de falar, que ele é muito família, ele gosta de morar lá e tal, porém o Brad, que é o seu noivo, ele não quer, ele quer se mudar pra Nova York e tal, já causando uma certa discórdia aí no casal, ou seja, traduzindo tudo isso, a série nem começou e a gente já começa a sofrer com o ship. A propósito, já estou shippando horrores o personagem do Jared Paddleck com a personagem da Lindsay Morgan, eu não sei se eles vão criar uma amizade muito bonita ou sei lá, eu não sei como que vai ser essa parceria, mas eu já senti uma química e como a mulher dele vai morrer na série, eu acho que não tem porquê os dois não ficarem juntos, entendeu? Eu acho que seria incrível se realmente rolasse um casal, se eles ficassem juntos, não assisti a série original, não sei como que é e tal, tô querendo assistir pelo menos uns dois episódios aí pra sentir a vibe da história, mas não sei, gente, estou muito ansiosa, já começo a fazer as minhas teorias malucas, já começo a me empolgar pra esta série, porque a história é bacana, a história é muito legal e o elenco também tá muito bacana, eu jamais imaginaria essas pessoas juntas, então eu acho que a CW eu soube escolher muito bem, né? Uma pessoa importante ali de cada série, coisa linda e maravilhosa. É claro que novos atores ainda podem ser confirmados, até mesmo no momento que eu estou gravando este vídeo, então fique de olho aqui no canal, fique de olho também nas minhas redes sociais, que qualquer coisa eu falo, eu conto pra vocês por lá, combinado? E então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda muito, tá bom? E aproveita e clica aí no sininho pra você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá bom? Então, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!